Fala galera, beleza? Rodrigo Passuzo do canal, eu faço tutoriais e hoje galera, a dica é muito legal para vocês aí que vão participar de Amigo Invisível e precisa fazer o sorteio, nosso amigo Igor aqui achou um aplicativo muito bacana aqui, eu vou mostrar para vocês galera, o aplicativo chama Amigo Segreto Online, baixe aí na Play Store, vou deixar o link na descrição e aí você instale normalmente e clique aqui em abrir, o Igor vai ajudar aqui os procedimentos, aqui a gente vai clicar no mais, na opçãozinha do mais e vai clicar o nome do participante, você coloca só um nome no participante, vamos dar um exemplo aqui e clica em salvar, ok? E aí você vai adicionando a lista inteira Um exemplo né galera, mas já estou adicionando aqui todo mundo que vai participar aqui E aí essa lista vai encher, você coloca todo mundo que vai participar Galera, terminou de preencher os nomes aí ó, se você precisar editar, você segura o clique aqui e edita, exclui ou exclui todos, você pode estar fazendo isso aqui E agora você vai clicar aqui no botãozinho da esquerda que é o sorteio, então você clica Deseja realizar o sorteio agora, aí você põe após o realizado o sorteio, você não poderia mais editar, excluir ou adicionar, beleza, então a lista está prontinha, eu vou pôr sim Sorteio realizado, deixa eu fechar a propaganda aqui, beleza, então o sorteio está realizado aqui, então o que você tem que fazer agora Você vai segurar aqui o Marcos Paulo, segura o clique e enviar bilhete secreto, atenção, aqui é muita atenção, você tem que enviar esse bilhete secreto para o WhatsApp do Marcos Paulo Vocês entenderam? Para não correr o risco de o Marcos Paulo abrir o nome dele mesmo, então fazendo dessa maneira, você vai enviar o bilhete para o Marcos Paulo Ele vai abrir e não vai sair o Marcos Paulo, então é muita atenção, por isso tem que editar, colocar o nome certinho para você saber em quem que você está Em quem que vai sair no sorteio, então clicou em Marcos Paulo, clicou em enviar bilhete, você acha aí o WhatsApp do Marcos Paulo e envia para ele Beleza pessoal? Está bem simples, eu vou mandar aqui agora o primeiro Vou dar um exemplo aqui Vou localizar aqui o Marcos Paulo E enviei Acabei de enviar para ele, ele vai abrir lá galera, vai sair o nome de alguém lá Eu não vou abrir aqui porque aí já é muita saberia quem que sairia e talvez eu abrindo não saia a mesma pessoa Então é só quando o Marcos Paulo abrir lá que vai sair para ele lá com quem ele saiu no amigo secreto Beleza? Então agora eu vou fazer isso com todos Vou pegar aqui a Ana Cláudia, o Márcio e mandar para todos os links separadamente para eles Ana Cláudia, eu vou mandar para a Ana Cláudia e aí sucessivamente eu vou fazendo isso com todos até acabar Beleza galera? Então é assim que você vai fazer o seu sorteio aí No seu sorteio aí do amigo invisível É bem simples, estou enviando para todos Bem fácil de mexer também E aí mais uma dica aí, o Igor descobriu esse aplicativo, é muito fácil de mexer Tem as propagandinhas de vez em quando, mas é normal Mas é muito simples, valeu galera, espero que tenha curtido Se inscreva no canal, olha que fácil, tutoriais Receba essas dicas, informações, tutoriais Valeu galera, muito obrigado Fui!